E salve salve galerinha, beleza? Andrew aqui trazendo mais um vídeo de react pra vocês E hoje galerinha o react vai ser coronavírus vs dragon ball power levels Galera o coronavírus é brabo demais mano, mata muitos personagens aqui Eu já até vi esse vídeo aí, mas agora eu decidi gravar pra vocês o react Então galerinha, sem mais enrolação, vamos lá Oi galera, eu esqueci de falar que também tem o, tem, hum velho esqueci, então vamos continuar Não esqueça de se inscrever e tapar as notificações aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Primeiramente o fazendeiro pessoal, olha aí ó Já faleceu galera, porque empatou o coronavírus aí, aí falece, já que se passar, não falece Aí tem alguns que são aliados do coronavírus, é isso aí, do coronavírus, olha lá, já faleceu também O coronavírus tem 60 e vai ficando 50 no começo, olha lá, morreu Não, 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 peraí, peraí, isso aqui foi engraçado pessoal, nossa senhora, olha lá, o coronavírus matando aí, só a bolinha aí, peraí Olha lá, já matou aí de uma vez Também olha só o poder do repículo aí, 180, coronavírus 300 pessoal, é brabo demais o coronavírus Olha lá, olha lá, morreu Bravo, mano Curirin, Curirin vai ser o próximo, mano Morreu pra todos aqueles vilões, por causa de um ponto, cara, por causa de um ponto, o Curirin morreu, mano, brabo E antes eu também, ah não, velho, esses são os mais fraquinhos, mano Ah, morreu também, por causa de um ponto, olha lá, morreu daquele, né, gente, do Saibamela, mano, o coronavírus explodiu ele Mr. Satan, ah, acho que esse daí sobrevive, pessoal Que ele tá demais, cara, tô com tudo ali É, sobreviveu Piccolo Só no Full Power também, ó, Full Power Aí, ó Sobreviveu Porque tem muito mais que o coronavírus Salvou alguns personagens, agora ferrou Agora ferrou, mano Ferrou e muito Olha, passou dos 4 mil É, morreu Teve jeito não Se safou da primeira fase o coronavírus, mas depois Pegou a segunda mais forte aí, ferrou O senhor caiu Não viu o poder dele Ah, mano, eles podiam ter botado ele com É, mas acho que se safou com o Kaioken, mano Porque o Kaioken Salva ele, mano Ou não, né, porque desgasta muito o corpo Vamos ver se o Freeza vai se salvar Aí já vem a primeira forma do coronavírus inventado aí Que é o coronavírus truiforme 140 milhões de poder Nossa, você é bravo Aliado do Covid-19 É o Covid-19 esse aí, pessoal Vamos ver o Goku se vai se safar 170, 195 milhões Ah, não vai se safar não, olha aí Como é que tá subindo Morreu Ele já tava com problema de coração também, né Quase morre, quase morre Perto da morte É, se inscreva no meu canal E deixe seu like aí E nesse também que eu vou tá dando os créditos nele Vamos ver Acho que esse aí vai morrer também Porque ele absorve energia, né Ele absorve a energia do De qualquer um Ele vai morrer porque É, acho que se safou também Sei lá Vedita, vamos ver o Vedita Vamos ver se ele vai conseguir sobreviver Vedita da Saga Cell 220 milhões 250 milhões Vamos ver Survivor, é Sobreviu Não, contra esse já não A segunda fase ele pegou Já a terceira ele morre Porque vai lá pra 2 bilhões 2 bilhões Morreu Super perfeito Céu Vamos ver Acho que ele é aliado Porque é do mal Ou vai morrer É aliado É isso mesmo Covid-19 Que ele pega Mas ainda pega Um Covid-19 Mais fraco Mas pega Já o gorra vai morrer Olha lá Não teve jeito não Morreu Tu reforma Coronavírus Fulpa Kid Boomer Vamos ver Esse Kid Boomer Vai Vai pro buraco Kid Boomer Tem que ir pro buraco Vai pro buraco Aliado Covid-19 Ah não Aí é brabo Kid Boomer Kid Boomer Aqui pro buraco Califra Califra é bem forte Ó Forma a base dela Mais forte Que o Super Saiyan 3 Da saga Madwoman Olha E ainda morreu Mano Jiren Ah Jiren é brabo Jiren não pode morrer Não Jiren Salvou Da Da Terceira fase Do Coronavírus Agora vem a quarta fase Lendário Super Saiyan Zoado pra cacete Lendário Super Saiyan Coronavírus Meu amigo Que isso mano O homem mais O segundo homem Mais forte do universo Morrer mano Que isso Injustiça mano Goku e outro instinto Vamos ver Contra Lendário Super Saiyan Coronavírus Salvou Da Quarta fase Coronavírus Agora vai vir A quinta fase Moí Coronavírus Ah Não Moí Coronavírus Brabo Ultra instinto Coronavírus Completo Ah Não Goku vai morrer O primeiro mais forte É impossível Isso Zênio Ah Esse não pode morrer Esse não morre Não Não morre É brabo Esse aí Ah 999999999 Infinitamente 99999 Brabo demais Zenho Brabo demais O único que conseguiu eliminar O coronavírus Então galerinha Eu creio que seja Basicamente isso Quem gostou Dessa review Deixa o seu like E também Se inscreva no canal Então pessoal Até o próximo vídeo E Fui É Coloque Seu link Do seu discord Abaixo Nos comentários Então pessoal Até o próximo vídeo E Fui Tchau 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 Tchau